No Estadão, essa notícia, Florença, Itália, turista escala estátua de 470 anos para tirar selfie, causa prejuízo de 26 mil reais. E além de tudo, tem o turista que gravou o nome no Coliseu, disse que não sabia a idade do monumento. Na verdade, foram dois turistas alemães que depois pediram desculpa. Eles foram flagrados por câmera, a polícia foi lá onde eles estavam e eles foram presos, eles pediram desculpa porque eles não sabiam que era tão antigo assim o Coliseu. No caso dessa estátua de 470 anos, foi lá em Florença, na estátua de Netuno, da Piazza della Signoria. Um prejuízo aí de 5 mil euros que foi. O prefeito, aqui o Dárcio Nardella, falou o seguinte, esse turista teve a gentileza de subir em Netuno para tirar uma selfie. Felizmente, não houve danos maiores, o sistema de alarme funcionou, explicou o prefeito nessas redes sociais. Olha, a gente já vem explicando isso, que está mudando a natureza do turista. Muitos estão definindo como turismo de selfie. E os prejuízos que esse tipo de turismo já está produzindo. Não só aqueles turistas malucos que arriscam a própria vida para conseguir tirar a selfie em lugares absurdos, para depois dar prejuízo, dar trabalho para o poder público, resgate e tudo mais. Gente que se aventura por trilhas, para tirar do final selfies fantásticas. É interessante esse avanço, já não são mais as fotos, a velha foto, fotografar a natureza, a beleza. Então, você até se especializava em fotografia para poder captar a beleza da natureza. Agora, não. Simplesmente, a natureza é um background, um cenário que você pisa nela, destrói ela. O interessante é tirar a melhor selfie. Então, a gente até estava discutindo na live de domingo, esse aí é o terceiro momento em que as pessoas tiram selfie e criam uma simulação de si próprias. É a cultura da pose. O que ocorreu, o fenômeno com a fotografia, ocorreu hoje na internet. A gente estava até discutindo isso nesse domingo. Agora, o quarto e último período, o mais perigoso, é quando a própria pessoa acredita que aquela pessoa que estava naquela selfie é ela mesma. Minha vida é aquela, é espetacular, é sensacional. Eu sou aquela pessoa. É o delusional. A gente estava dizendo que a nova tendência é do Instagram, o delulo. Seja delulo. Você cria um personagem de si mesmo para atrair riqueza, felicidade. Aí você acredita que aquela pessoa mitomania, mitomania, em síntese. Mas é um problema complicado. A gente já tem um outro conceito naquele livro, O Culto da Emoção, que a gente falou daquele francês, que agora não estou a lembrar do nome. Nem o livro está aqui. O Culto da Emoção. Do Culto da Emoção, que ele fala do conceito de geografia deteriorada. Geografia deteriorada. Cada vez menos nos desconectamos da própria natureza. De repente, a natureza vai para além do cartão postal. É interessante isso. Antigamente, íamos ao encontro dos cartões postais. Então, para fotografar os cartões postais. Que, afinal, você já tinha. Você queria confirmar a existência daquele cartão postal no mundo do real. Agora, não. Na verdade, é uma foto de você mesmo. De você mesmo. Apenas o cartão postal é um background, é um fundo. Então, essa desses dois alemães não saberem que o Coliseu era tão antigo assim, eles grafitaram o nome deles. Grafitaram o nome deles no Coliseu e depois a polícia foi lá para buscá-los. E eles ficaram surpreendos. Nossa, a gente não sabia que era uma coisa tão antiga assim. O que é? O que eles pensavam? Que era o quê? Era cenografia? O Coliseu é uma cenografia? Para turistas tirarem selfie? Então, olha, é uma coisa... Olha, isso vale uma reflexão profunda. Essa cultura da selfie para essa cultura delusional. Que a gente estava discutindo nesse domingo. Vamos aqui a mais outro comentário aleatório. Terceiro e último. Terceiro e último. Olha, isso daqui, vamos devagar aqui, vamos devagar. A gente já vem muito falando, que de repente, eu já falei, adoro assuntos de ufologia, adoro discutir ovnis, disco voadora. É isso daqui, vamos devagar.